Pessoal, rapaziada, perseguição aqui, infelizmente, o bandido me deu mal, viatura, deu atrás, acabou nisso aí, destruição e destroço, dois elementos, daqui a pouco mais informações para o grupo. É, 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 é. Não pode tirar de perto daí. Só de perto aí. Só de perto. Vem. Deixa eu dizer, calma. Vem. Vem. Vamos. Vem. 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 E aí o o o é É, é. É, é. O bandido me deu mal e atura. Deu atrás e acabou nisso aí, ó. Destruição e destroço. Dois elementos, é isso? Daqui a pouco mais informações para o grupo.